Vasco anuncia que três jogadores de 2023 ficam para 2024. Uma renovação e duas compras de passe. Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Paulo Henrique oficialmente permanecem no Gigante da Colina. Vamos falar também sobre pré-temporada. E olha, o Alexandre Matos falou sobre a possibilidade de Rodrigo Garro pintar no Vasco. Ele desconversou, hein? Mas parece que o Vasco vai para o negócio. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Leo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. Lembrando, chegaram alguns novos membros do nosso canal. Deixem a sua mensagem na primeira publicação lá da aba de membros com o seu WhatsApp para que a gente possa colocá-los no grupo de WhatsApp. Para vocês conversarem com a gente, o nosso grupo do Comenta Leo, que você recebe informações exclusivas lá em primeira mão. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Colocar o retorno aqui porque eu não estou ouvindo nada para saber se o som está saindo limpo para vocês. Enfim, o Vasco hoje acordou on fire. O Vasco anunciou renovações de contratos de alguns jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Rodrigo Garro, porque o Alexandre Matos falou sobre isso. Mas o Vasco iniciou o dia com anúncios de renovação. A primeira, a compra do Matheus Carvalho. A gente já tinha falado sobre isso, mas o Vasco anunciou hoje a compra do jogador que veio do Náutico. Ele já tinha se despedido do Náutico, inclusive, durante a semana. O jogador fica com contrato até 31 de dezembro de 2027. Matheus Carvalho. Não foi tão utilizado assim pelo Ramon Dias, mas que se demonstrou ser um jogador útil. Não foi um jogador que comprometeu, não foi um jogador que em dado momento esteve envolvido em nenhuma polêmica, nem nenhum lance comprometedor. Fica no Vasco até 2027. Outra situação também é que Paulo Henrique, aí foi confirmado pelo Vasco, a gente não sabia o tempo de contrato, mas o Vasco da Gama renovou o contrato aí, comprou o jogador, anunciou a compra do jogador. E ele também vai com contrato até 2027. Até 31 de dezembro de 2027, o Vasco anunciou aí que o lateral direito fica. Então, ele e Puma, Puma também tem contrato até 2027, ficam aí no Vasco da Gama. Esse é mais uma renovação do nosso gigante da colina. Outra situação de renovação, que a gente também já tinha falado aqui para vocês, e foi anunciada hoje oficialmente pelo Vasco, é de Zé Gabriel. O Zé Gabriel fica no gigante da colina, com contrato até 31 de dezembro de 2025. Essa é a situação aí de Zé Gabriel, que fica no Vasco. Inclusive, ele postou um vídeo muito legal, né, de continuação no gigante da colina. É um jogador que sofreu muito hate, principalmente pelo apelido que veio de lá do Inter, de Zé Delivery, blá, blá, blá. Ah, foi um jogador que não começou bem no Vasco. Mas a chegada de Ramon Dias fez o Zé Gabriel se transformar em um baita jogador. Ele já tinha dado mostras naquela batalha de Itu, né, que foi um jogador que chegou, deu uma sustentação ali no momento que o Vasco tinha o André expulso. O Vasco precisava segurar aquela vitória. E ele entrou muito bem. Mas agora o Zé Gabriel fica aí no Vasco até 2025. O contrato em definitivo já era em definitivo daquela troca que o Vasco fez com o Inter, onde o Zé Gabriel veio e o Bruno Gomes foi. para a equipe do Internacional. Outra situação, a gente falou sobre isso ontem, porque o Fassi falou, o Andrés Fassi, que o Vasco tinha interesse em Rodrigo Garro, jogador de qualidade. Jogador de qualidade. Jogador que eu vejo como um dos grandes nomes do futebol argentino. Inclusive, Emiliano Dias elogiou, disse que é um muito bom jogador. É um cara que eu vejo ali para jogar ali no meio de campo, seja como armador, pode jogar também pelo lado de campo. Já se demonstrou ser isso. Um jogador muito rápido. Um jogador que consegue fazer essa armação de jogo, mas também consegue fazer uma definição de jogo. É um cara que eu gosto muito dele. Gosto muito dele. E o Alexandre Matos falou o seguinte para a rádio Itatiaia, que tem que aguardar, tem que aguardar, temos que aguardar, e só fala quando a questão da situação tiver algo concreto. É o que a gente já falou. Alexandre Matos não comenta enquanto as coisas não estiverem acertadas. Ele vai desconversar. Ele, nesse momento, provavelmente está negociando. O Corinthians está na parada, só que tem um problema do Corinthians. O Corinthians perdeu o Leonardo Godoy por causa dos recentes problemas financeiros de pagamentos. Por exemplo, o Corinthians não pagou o Fausto Vera, estava chegando a um acordo, mas ainda tinha essa situação. O Matias Rujas querendo sair do Corinthians pela justiça, porque o Corinthians não cumpriu algumas situações. Algumas dívidas de atraso com o atleta. Isso faz com que essa equipe se torne no mercado com desconfiança. Você já olhado com desconfiança. Então, isso faz com que o Corinthians possa, inclusive, perder essa situação do Garro. Se fala que o Corinthians fez uma proposta de 24 milhões, que o Tadieres queria ir até 40 milhões. No mínimo, 40 milhões pelo Garro. O Garro tem 60% do seu contrato com a equipe do Tadieres. 40%, os outros porcentos, provavelmente 40%, não lembro agora se ele tem uma porcentagem, é do Instituto de Córdoba, que tinha um passe do jogador antes dele ir para o Tadieres. O Garro é um dos grandes nomes, junto com o Rodrigo Villagra, com o Sousa, da equipe do Tadieres. Acompanho bastante essa equipe, porque tem bons nomes, jogadores jovens. O Vasco tem um trufo, tem um jogador do Vasco no elenco do Tadieres, que é o Galassa. Não sei se isso poderia mudar alguma coisa, mas o Galassa está emprestado ao Tadieres. Então, o Vasco está nessa situação. O Alexandre Matos deixa claro. Quando não tem algo, ele já fala, não, não tem nada e tudo mais. Mas balançou um pouquinho na conversa. Então, muito provavelmente, o Vasco está assim de olho nessa situação. A informação na Argentina é que a comissão técnica do Vasco aprova a contratação de Rodrigo Garro, porque eles são argentinos, eles acompanharam o campeonato argentino no ano passado, todo mundo lembra, o Garro já vinha sendo um jogador que vinha se despontando como um baita jogador. Vamos lembrar que o Verrete, o próprio Verrete informou que o Emiliano Dias entrou em contato com ele. Então, cara, não duvido, acho que o Vasco deve, sim, ter interesse. E esse interesse deve ser real. A gente já falou, inclusive, alguém perguntou há duas semanas atrás sobre isso. Eu já sabia que o Vasco estava monitorando a situação do jogador, mas lá no grupo do membros, mas é isso, vamos esperar. Se vir, é um baita jogador, considero até mais preparado do que o Orelhano, 25 anos, um jogador que aí já tem uma experiência, vamos dizer assim, tem adaptação, tem, mas é importante aí você ter também o Ramon Dias da comissão técnica, o Emiliano Dias, que são referências na Argentina, pouca gente sabe disso. Então é isso, gente, muito obrigado, até a próxima. e aí